O Instituto de Género e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa tem um mestrado em regime presencial e bi-learning, dedicado ao estudo da parasitologia médica no contexto da medicina tropical e da saúde global. Os conteúdos programáticos centram-se em parasitoses que constituem as grandes endomias tropicais, como a malária, doenças emergentes, como a dengue e doenças negligenciadas, tal como a chistosmose. Trata-se de um curso com uma forte componente prática, tanto de campo quanto de laboratório, alicerçado num corpo docente multidisciplinado e numa infraestrutura atual e especializada, integrado num novo centro de investigação. O Global Health Tropical Medicine, que foi classificado como excelente no recente exercício de avaliação e financiamento das Unidades de Investigação e Desenvolvimento de Portugal de 2017-2018, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Simultaneamente, devido à sua forte componente prática, o mestrado oferece também competências profissionais para um mercado de trabalho diversificado, quer em Portugal e no espaço europeu, quer nas regiões tropicais. O mestrado foi criado para estudantes, investigadores e profissionais com atividade ou interesses em questões de saúde das regiões tropicais e em doenças emergentes e negligenciadas à escala mundial. O que me fez escolher especificamente este mestrado é o facto de ser reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, porque é constituído por um painel de peritos, como também é único no país, o que confere ainda uma maior importância. E aqui eu encontrei um mestrado com uma grade curricular exatamente como eu queria, me interessou muitíssimo e preencheu todas as minhas expectativas até agora. O plano curricular divide-se num semestre de disciplinas obrigatórias, de caráter teórico ou prático, como a biostatística, epidemiologia e imunologia parasitária. Temos também as três grandes áreas da parasitologia, que são a entomologia médica, a elmitologia e a protossilogia médica. O segundo semestre é formado por disciplinas optativas, como a malária, filariosos, xistosmosos ou arboviroses. Então, eu gostei muito disso porque tem muita coisa de investigação. Tem dirigido exatamente para a parasitologia e os vectores, o que não vi em outras universidades. O corpo docente tem uma boa carga horária de disciplinas, tem ótimos laboratórios. Então, é referência aqui em Portugal e não só na Europa, é o terceiro instituto mais antigo que tem. O curso também é oferecido no formato de e-learning, o que permite que os alunos que vivem no estrangeiro possam fazer a parte teórica à distância e estejam em Portugal de março a julho para as aulas práticas e as avaliações presenciais. Os conteúdos são disponibilizados, os powerpoints, conteúdos bibliográficos que nós podemos aceder. Eu gostei porque eu tenho uma comunidade, a comodidade de estar no meu quarto, de poder olhar e não ter o estresse de ver com o tráfico até aqui. Assim, nesse formato, eu, na minha opinião, está ainda melhor. Nós não precisamos vir aqui, mas para fazer os experimentos nós temos a oportunidade de botar a mão na massa. Ao mesmo tempo, as videoaulas e os materiais disponibilizados na plataforma permitiu ainda consolidar todos os conhecimentos adquiridos em todas as aulas, o que facilita o estudo. A área da parasitologia médica é, na atualidade, um dos mais fascinantes ramos das ciências biomédicas em rápido progresso. Estamos a preparar uma geração de profissionais de saúde para lidar com os problemas do futuro.